Salve torcida do Palmeiras inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Saiu na madrugada, veja a provável escalação do Palmeiras contra o Santos. Últimas notícias, o Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira, na academia de futebol, dando sequência aos preparativos para o clássico contra o Santos, que será disputado no próximo domingo, às seis e meia da tarde, de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo, pela vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão já vendeu mais de 36 mil ingressos antecipados para o confronto e irá superar a marca de um milhão de pagantes em jogos no Allianz Parque nesta temporada. Com a semana cheia para treinar, o técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram uma atividade técnica intensa. Após um breve aquecimento, os jogadores disputaram um coletivo com dois times utilizando a extensão quase total do campo. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Verdão muito. Obrigado! Os jogadores mais desgastados saíram um pouco antes e terminaram com um complemento físico. Sem suspensos, o Verdão tem dois desfalques certos pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. O volante Jailson, que se recupera de lesão no joelho, e o meia Rafael Veiga, que passou por cirurgia no tornozelo direito. O provável Palmeiras contra o Santos deve ter o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueres, Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata, Scarpa, Dudu e Rony. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 54 pontos, 8 acima do Internacional, atual vice-líder. Restam 12 rodadas para o término da competição. E aí torcedor do Palmeiras sua opinião é muito importante, o que você acha disso? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do Palmeiras para você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto